Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho E hoje nós vamos falar de Paraíso Congelado, o último evento do ano A gente espera que tenha alguma coisa né, vou dar uma lida aqui nesse cartaz pra gente ver o que tem de novo Vamos ver essas skins, vamos avaliá-las e falar se gostamos ou não Você coloca nos comentários aqui se você gostou ou não Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos pra dar aquela força Vamos aqui, Paraíso Congelado, não precisa esquentar, a espera terminou, bom trocadilho O evento de Paraíso Congelado está de volta com sucessos dos anos anteriores e mais 50 itens novos Vamos lá, aqui nós temos até 5 de janeiro, primeira semana temos o Duende do Junk Rat Temos a Ana, tipo a mamãe Ana deve ser E temos o Roadhog, boneco de neve boladão Gostei disso aqui Temos também um novo modo Pique Gelo, 4 contra 4, eliminação descongelante Chegou um novo modo, elimine os inimigos para congelá-los Descongele seus aliados para permanecer no jogo Cara, achei interessante isso aqui hein Achei bem interessante isso aqui pra falar a real da real Vamos lá, vamos ver primeiro as novidades Na verdade, hoje eu vou fazer diferente Eu vou abrir a caixinha que vem de graça Porque a dona já está aqui Vai abrir a caixinha pro pai, não vai meu amor? Você vai arrasar na abertura de caixinha, não vai? Você vai arrasar, não vai? Você vai arrasar que eu sei Abre aqui Dourada, dourada Mas meu Deus, você é uma azaradinha Você é azaradinha Vai, vai, vai comer seus negócios lá, vai comer Não sabe comer e dormir, não sabe a brinca cheia Tem que botar uma semana comendo som de galinha pra ela comer É isso, milho, vai comer milho Vamos lá queridos, vamos novidades Biscoito de gengibre Temos a Ana, a mãe Ana Manhã, a mãe Ana A mãe Ana do Junk Rat Deixa eu ver a arma né, a arma pode ter alguma coisa diferente Tá bonita essa arminha dela Adorrada Ah, tem a pistolinha dela também Quero ver que cor que é isso Temos o Junk Rat Do Andy Ficou muito bacana, cara Muito, muito A Blizzard sabe fazer uma skin Isso aqui a gente não pode negar Ela sabe fazer uma skin Tá muito bacana, velho Muito mesmo A arma Tacando bola de Natal Fantástico Fantástico Aqui o detonador A mina Normal Também normal Só muda a cor E o pneu com os ledzinhos aí As luzinhas de Natal Nevado E se for uma skin Isso aqui é uma skin épica? É épica, cara É basicamente deixaram ele branco E botaram a máscara de moleco de neve, né Ah, não é ruim não Pra uma épica eu achei E é uma épica de graça, né Lembrando que você só tem que jogar Nove jogos aqui Ganhar nove jogos aqui Ganhar nove jogos aqui Ganhar nove jogos aqui Você libera todas as três skins Então eu acho ok Pra falar a real Bem bonita Bem bonita O gancho Gancho de gelo Também bem bacanão Gás dele, né Pra curar Bem bacana Eu gostei Pinguim da May Assim, eu não quero levantar As discussões prolongadas A baldez Mas esta skin aqui É do Among Us É isso Ela veio do Among Us A Blizzard falou assim Ah, o Among Us tá bombando Vamos fazer uma pra May Aí fizeram essa O Bola de Neve ficou a gracinha Tem um ovo aqui dentro Tem um ovo de pinguim Dentro do Bola de Neve Caraca, velho Tem um ovo de pinguim Aqui dentro É arma Não tem nada Demais não A arma É a arma mesmo Dela Tem um negócio aqui Em coreano Japonês e chinês Antarctica Ecology O que será que tá escrito ali Alguém manja aí Dos paranoia Põe nos comentários Não sei o que significa Mas eu gostei, cara Num geral Tipo, vou querer Porque eu tenho tudo da May E eu amo a May E ela ficou uma delicinha linda Maravilhosa patinha de pinguim Eu não tinha visto Patinha de pinguim Gostei, gostei, gostei Da patinha de pinguim O óculos vermelho dela Também ficou muito bonito Gostei, eu gostei Imperatriz de gelo É isso Não tem arma Não tem Deve ter algum efeito, né Deve ter uma purpurina Uma parada assim Na hora que tá com os raios É bonita É porque aqui o fundo É tudo azul, né Tudo branco Azul, cinza Mas ela num fundo Colorido Tipo Hollywood Vai ficar legal É uma lendária legal É uma lendária legal É uma lendária legal É uma lendária legal Maquinista Pô Essa aqui eu botei A marreta Uma sinh... Nossa Uma marreta Com cara de trem, né De maquinista mesmo Uma... Maria fumaça aqui Será que vai fazer o barulhinho Quando ele der o dash? A Blizzard não ia perder Essa oportunidade Não, não ia Não ia Definitivamente a Blizzard Não ia perder Essa oportunidade Barulho de trem? Uhum A gente vai ter Eu paguei a minha língua Vamos ver aqui Então, paramos no maquinista Ah, já vimos tudo Caralho, por que eu tô apertando o ass? Cara Eu queria dar zoom aqui Na cara dele Parece que ele tá meio Pescoçudo, não tá? Parece que ele tá meio pescoçudinho Legal, legal Lenhador Muito bom, cara Nossa, essa pinça aqui ficou muito da hora Muito bom, cara Muito bom Queima madeira Pra fazer a parada de lava Que ele taca Vai ser brasa Ele vai tacar brasa Não vai ser lava Tenho certeza A Blizzard não perderia uma oportunidade dessa Eu gostei da arma também Bem bonita Esse dourado vai ficar maneiro Machadinha, cara Que maneiro, cara Ele tem uma machadinha de Natal, velho O bebê Ah, o bebê tá simplão, né? Ah, o bebê podia ter uma parada mais maneira Não sei O bebê ficou faltando Ficou devendo aqui o bebê Brinquedo robótico Meu Deus, cara Que maneiro Caraca, velho Eu gostei Eu curti Eu curti muito Um lacinho de presente aqui nas costas, cara On-off, botãozinho Tudo Cara, é muito Muito Vamos ver as bolas Pô, a bola é maneirona também Tem um brinquedo assim, não tem? De montar? De botar as partes e formar uma bola? Eu lembro que tinha um brinquedo assim Ah, pode ser Como que é? É... Gênios, né? Azul, vermelho, azul Azul, vermelho, azul Carinha azul, vermelho Ah, bonitinho, cara Bonitinho Tem uma... Como que fala? Costume, né? De... De ter que beijar embaixo de um visco Não é isso? Eu tô louco Presente aberto Cara, o Junk Rat Ele é muito no-sense, cara É muito bom, cara Eu adoro ele Vamos agora Neve com a Mercy Ah, bonitinho Olha a risadinha dela Bonitinho mesmo Muito bom, muito bom Pose de vitória Brinde Ah, muito bom A canequinha de Murlock dela Da... Da curta de animação dela Muito bom, cara Ah, legal É um Marshmallow Você voando em volta? Ou é Cubo de Açúcar? Levemente na dúvida Fiquei Brinde do Winston Winston já tinha um, não? Horizon 1 Ok As falas Frio como o vento Que sopra da montanha Trocaram a voz da Ashe? Frio como o vento Que sopra da montanha Parece que trocaram Tá diferente Esse climinha Pede umas panquecas Muito bom Nossa, muito carioca, né? Esse climinha Pede umas panquecas Umas panquecas Boas festas Ê Que anime, hein, Eco? Essa experiência É uma dádiva Ah, bonita ficou Deixa eu colocar Meus patins de gelo Vamos tomar chocolate quente Ai, a voz dela É muito linda, cara Eu amo a May Frio? Eu? Ah! Quem quer me dar um presente? Ninguém Só pra ninguém Ninguém gosta de você Você vai ficar sem presente Só quero uma lareira E um livro De ligas termodinâmicas Paizão, né? Deitar na lareira Pra ler livro Tô pronta pro pavê Não vou fazer a piada Eu não vou fazer a piada Há gorilas em habitats frios Mas como eu sou um gorila a lutar Eu preciso de um casaquinho Meu Deus, cara Que as bênçãos da temporada Recaiam sobre você Ah, muito bom O que vai dar de gente Espalmando essa fala Em ranqueada Que as bênçãos da temporada Ah, muito bom, cara Que as bênçãos da temporada Recaiam sobre você Fantástico, fantástico Preto de gengibre Sacou o meme, né? Você sacou Você pegou esse meme aqui Se eu peguei E você não pegou Você pegou Você pegou esse meme Não tem como você não pegar Esse meme aqui, senhor Ah, que bonitinho Ornamento Ela não tinha ainda Do Angel É o... Pra pegar lá Quando estiver jogando Nossa, maneiro Pinguim da May Imperatriz do Gelo Nevado Cara, que irado Olha esse pinguizinho Correndo de medo, cara Muito bom Lenhador Afiar, meu Fazer a barba aqui Com a machadinha Brinquedo Muito legal, cara O Zeneta Pegando as bolinhas de brinquedo Arremesso de biscoito Muito bom Descongelando Descongelamento mútuo Duende congelado E aqui das temporadas Cara, eu gostei Eu gostei das skins E vocês gostaram das skins? Me conta aí nos comentários Me conta aí Pra eu saber se vocês curtiram Não esquece de Dar muito like no vídeo Compartilha com seus amigos Vê se tá inscrito no canal Ativa o sininho Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica God Fui